E aí pessoal do canal do Sr. José, o Pipoco dos Cartões, mais um vídeo do Mercado Pago pessoal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo do Pipoco Pessoal veja só, apareceu o meu cartão hoje Visa do Mercado Pago, e eu já sentei o dedo, agora veja só pessoal Ó, eu fiz o pedido dele agora, aqui ó, em alguns minutos você poderá ver a data de entrega do seu cartão A minha rua, o enderecinho, eu pedi agora 29 de agosto, 9h20 da manhã, né, vai chegar primeiro do que o BRB, né pessoal Porque o BRB tá difícil, 17 dias e nada, veja só pessoal, já chegou o cartão, chegou não, já pediu o cartão Ele tá aqui, né, vai ser o Visa, eu só tinha 30 real na conta pessoal, não tava aparecendo a função Aí o amigo enviou aqui ó, 500 real pra mim, aqui os 500 Aí com 500, eu sei 530, aí apareceu, ele aqui, aí eu já aproveitei e sentei o dedo Aí eu vou pagar os 500 real o rapaz Mas disse que é pra botar 100 real na conta, só vou enviar pra ele 400 e deixa 100 real aqui pelos dias Enquanto o cartão entra em processo e chegue, né, depois que chegar aqui eu tiro os 100 Porque eles dizem que tem que deixar 100 contas na conta Pra poder pedir o cartão aí do Mercado Pago É o pê-pouco dos cartões para o Brasil Olha o seu aplicativo aí Se tiver 100 reais na conta, com certeza vai ter opção de pedir ele, né pessoal Aqui tava 30 real só, não tinha opção Depois que o rapaz me enviou 500 Apareceu a opção de pedir aqui o cartão do Mercado Pago E o pê-pouco não brinca esse vício não, viu Já apareceu, já sentei o dedo aí ó Agora eu pedi ele Eu ia até fazer o vídeo com ele aqui pra pedir, mas Felizmente na hora que eu sentei o dedo, já confirmou já o envio do cartão Pro meu endereço Tchau pessoal, até o próximo vídeo Aqui sim, é vídeo todo dia Olha os seus app aí pessoal, eu impeço o seu Pra esses clientes de novo tá aparecendo aí até Sem botar dinheiro, né Mas esses clientes antigos Não O Mercado Pago é diferente, eles dão prioridade aos novos clientes Os antigos não Porque eu sou nível 6 ó Aqui em cima Nível 6 E vem aparecer hoje porque entrou dinheiro Se não meu filho, não aparecia de jeito nenhum Aí A manteiga derreta né pessoal Tem aqui ainda um empréstimo aqui ó Que eles me deram Não peguei, ainda vou pegar a caixa taxa muito alta ó Pegar 2,600 Continuar Pagar em 3V 850 reais de juros Guagem Aí não dá pra pipoco não Uma taxa de juros de 14% Que eu já mostrei você no vídeo anterior Tchau pessoal Um bom sábado a todos Até o próximo vídeo Pipoco dos cartões para o Brasil Vídeo todo dia Se tiver Mercado Pago aí Olha o seu e peça o seu cartão Visa Aí do Mercado Pago Porque eu acho que futuramente vai vir crédito aí Nessa conta do Mercado Pago Viu E aqui tá uma conta digital Aqui Já apareceu aqui em cima Tá vendo Ó Não tava aparecendo Já apareceu aqui em cima Mercado Pago Veja só os bons cartão pessoal Tem um monte de cartão aqui Cadastradores aqui ó É cartão não é uma brincadeira pessoal Ó Veja só que é cartão ó E esse aqui é do Mercado Pago Apareceu agora Esse de cima Tchau pessoal Até o próximo vídeo Pipoco dos cartões Para o Brasil